olá pessoal do canal importado aliexpress aqui é o maicon que tá falando e hoje vamos fazer mais um box tá já é praticamente meia noite hoje dia 6 de fevereiro de 2017 mais precisamente 23 horas e 23 minutos tá é esse esse produto que foi recebido hoje o tamanho do pacote pessoal dimensão do pacote aqui ó deixa eu dar um focado pra cá ver se ele ficou eu tenho uma noção aqui ó pacotão pesado e volumoso super volumoso trata-se de 45 almofadas 45 almofadas para relógio ajeitar aqui a câmera 45 relógio pessoal ou desculpem almofadas para relógio é esse produto foi comprado vocês podem observar aí ó no dia 23 de dezembro 2016 ainda recebido hoje dia 6 de fevereiro 2017 46 dias aí se passaram para esse produto chegar aqui 46 dias corridos tá bom custou para mim 18 dólares e 800 vou fazer agora abertura do pacote aqui está a tesoura beleza vou cortar aqui não fui taxado veja aí ó não então tem selo do correio daqueles lá quem disse que foi taxado né da alfândega não tem beleza foi foi é na verdade passado pelo grupo de triagem aqui da alfândega aqui ó beleza então é isso vamos fazer um box ó tá bem assim para poder pegar na almofada né e o pacotão parece um fofão ó ó não tô usando a minha luminária porque ela tá guardadinha ali aí eu não não tive como pegar né mas acho que dá para ver não pessoal ó almofadinha aqui ó cada pacotinho desse aqui tá vindo três almofadas beleza ó vou tirar um aqui só para mostrar para vocês aí pessoal vamos fazer gente aqui de relógio vou pegar um relógio para mim ali por favor é pessoal só almofadinha aqui ó desse estilo aqui ó só botar esse negócio branco aqui atrás para ver se melhora aqui a visualização aqui ó beleza 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 a minha esposa vai pegar um relógio aqui eu vou fazer um teste aqui com essa almofada tá um nude desse aqui vou pegar um relógio aqui tá desse aqui que eu comprei e vou colocar aqui ó na almofada legal para tirar foto com ela né olha aí pessoal é assim vendo aí gente eu comprei as almofadas tá ó legal né pessoal ficou muito bom ó almofadas pretas compradas no aliexpress beleza uma é aqui já tem duas dois aí faz três vou jogar para cá para o lado ela tem muita coisa nesse saco aí ó aí três né aqui cada um pacotinho desse tem três aí tava aqui seis dois mais três seis com mais três nove com mais três 12 12 com mais três vai dar 15 com mais três 18 depois 21 depois 21 24 depois 27 e 30 agora vamos conferir o restante 30 com 333 com mais três 36 mais três 39 com mais três 41 com mais três 44 41 41 com mais três 44 é isso mesmo gente era pra mim eram 45 é porque eu era um nove peças em cada um eu escolhi 5 então 5 vezes 9 dá 45 né então conferir de novo 3 6 deixa eu focar para lá 9 12 15 é porque eu errei a conta 18 beleza 21 24 né 20 27 30 beleza 33 33 e 3 e 3 e 3 e pessoal 36 36 39 39 39 por 3 a 42 ah eu errei a conta mesmo 42 e com mais 3 45 pessoal eu que errei a conta viu mas sou bom de conta né gente então é isso aí pessoal foram as almofadas tá eu tirei uma aqui para mostrar para vocês ó como ficou bonitinho o relógio aqui ó lembrando que eu comprei também caixinhas para relógio tá para chegar a gente lembrando pessoal que esse produto não foi taxado graças a deus vou deixar o link para vocês aí das almofadas é muito bom para quem trabalha vendendo relógio tá para poder tirar fotos assim ó para ficar desse jeito aqui por exemplo né que você pode colocar um relógio de qualquer tipo de relógio pode ser relógio prateado dourado aí entendeu qualquer tipo de relógio para poder ficar bonito na foto tá ou então até mesmo para fazer exposição para você expor relógio como mercadoria tá bom eu recomendo muito bom as almofadas são excelentes gostei muito portanto recomendo lembrando que eu comprei também as caixinhas estão para chegar além disso pessoal chegou outra mercadoria para mim também aqui 35 capas de iphone iphone 5 6 iphone 5 iphone 6 6s 6 plus tá chegaram para mim aqui mas na verdade essas esses iphone chegar essas capas de iphone chegaram lá na casa da minha tia vou buscar amanhã e vou fazer um box para vocês amanhã tá bom pessoal para não ficar muito longo esse vídeo eu vou me despedindo por aqui muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no canal se você não é inscrito inscreva-se faça parte aí do nosso canal da nossa comunidade beleza estamos aí rumo aos 800 inscritos no canal vai chegar lá a gente vai chegar a mais de mil se Deus quiser e agradeço a vocês deixe seu like pessoal seu joinha seu comentário aí tá bom isso é muito importante muito obrigado e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau